Há dois anos eu tomei uma decisão que me fez estar atuando hoje em uma série da Disney Plus e num grande musical no teatro. Eu também participei da produção de uma série e de um longa-metragem. E tudo isso começou quando eu entrei no Instituto Stanislavski, nos workshops, cursos e mentoria. Quer participar de uma orientação de carreira gratuita do Instituto? Clique aqui.